0x0, Valmir, você entrou no intervalo do jogo, movimentou bastante, teve grandes oportunidades, o gol faltou pouco para o gol sair também. É, tivemos um volume maior no segundo tempo, com as substituições, colocando os atacantes ali para preencher os espaços vazios através de um jogador a menos que o adversário tinha. Acredito que ainda a nossa vantagem permanece, não sei por que essa comemoração. Estamos cientes da qualidade que a gente tem, estamos em vínculo na competição e ninguém ganhou da gente ainda até o momento, então cabeça fria, o retiro é muito grande, o retiro está forte na competição e acredito que vamos no próximo confronto, no próximo jogo definitivo, entrar com a mesma garra e cientes que somos capazes de ser finalistas da competição.